Não podia escolher um cenário melhor para falar sobre como sobreviver ao frio da Itália. Isso daqui não é tão comum assim na região onde eu moro, mas esse ano está particularmente frio e eu fiquei sabendo que até em Roma nervou. Minha boca está um pouquinho doida para falar por isso que eu estou falando assim, não dá quase para abrir a boca, mas um pouquinho de neve é sempre bom, é gostoso, alegre o dia, dá para brincar, dá para fazer um monte de coisa. Quando é muito, começa a ser um pouquinho incômodo o fato de ter que tirar a neve do meio do caminho e não conseguir se locomover e tudo mais. Mas é isso aí, vamos ver como a gente sobrevive a esse frio. Tchau, como está? Muito legal brincar na neve, ficar lá fora no frio, mas nada como voltar para casa e sentir o calorzinho da casa, tomar um banho quente, coisa maravilhosa. Eu vou fazer esse vídeo assim, né, tipo vlog, uma conversa informal para a gente que já é íntima, nada na cara, com pijamão, crocs no pé. Espero que o conteúdo seja a bastante, seja muito atrativo para que vocês continuem assistindo e deixe seu like. Eu nem ia falar isso, mas já que a gente já está no clima, né, continue assistindo, deixe seu like, compartilha e vamos lá e se inscreva. A Itália, entre os países europeus, nem é o país mais frio, é considerado o país tropical da Europa, né. A Itália, a Espanha, Portugal, são países mais quentes porque, justamente pela localização geográfica em que se encontram. Inclusive, eu nem sei se já contei alguma vez para vocês, logo que eu cheguei aqui, fui numa festa, eu cheguei no final do ano, em novembro, em janeiro eu fui nessa festa, em Roma, acho que era na Piazza Navona, em Roma, e estava um frio que eu não estava aguentando. Nessa festa eu vi, tipo, um grupo de umas 5, 6 meninas, se via que elas eram ou alemãs, ou elas eram altas, loiras e tudo mais, e estavam de regata, em pleno 6 de janeiro. E, ah, um salsinho! Eu não sei quantos graus estavam, mas as meninas eram loucas, meu. Dizem que frio é psicológico, né. Embora não seja quente, nunca vai ser um país tropical. Inverno existe, e pra gente é rigoroso. Hoje mesmo, agora eu acho que está a menos 2. Essa é a semana mais fria, mas a previsão é que, tipo, amanhã ou depois, chegue a menos 6 graus. E aí é osso. Bem, eu posso dizer, qualquer pessoa que tem um teto pode sobreviver ao frio aqui. Por quê? Qualquer pessoa que tem um teto? Porque a crise está fogo aqui também, chegou e está bem, né. Então, tem muitas pessoas perdendo o trabalho, tem muitas pessoas que estão com sérias dificuldades financeiras. Mas, no geral, todo mundo pode sobreviver ao frio, porque as casas têm sistemas de aquecimento. Então, ou tem o aquecimento a gás. Cada cômodo conta com essa estrutura aqui de aquecimento. Que se chama, em italiano, termosifone. E você regula a temperatura que você quer deixar na sua casa. Através de um aparelhinho, mais ou menos como esse. Que nem aqui, a gente regulou. Na minha casa está 20 graus, olha. Tem também isso aqui, que se chama caldaia. Que é por aqui que regula o sistema de aquecimento da casa. No caso, do aquecimento a gás com a termosifone. E hoje em dia tem também o sistema de aquecimento através do chão, né. A pavimento, que se chama em italiano. Tem o sistema de aquecimento elétrico também, né. Tem aqueles aparelhos, que aqui se chamam estufeta, estufa elétrica. E tem, há muitas casas, tem a lareira. Que em italiano se diz camino. Enfim, modo de sequer, tem. Boleto chega caro depois, chega. E o problema frio é enfrentado dessa maneira. Até porque com o frio, no inverno, as pessoas ficam um pouco ao aberto. E quando vão em áreas abertas, em parques ou nas ruas. Vão muito bem cobertas. E aí, normalmente, você tá em casa, tá quente. Aí, na hora que você sai, você se enche de roupa. Você entra no carro, liga o sistema de aquecimento do carro e esquenta ali. Aí, você sai do carro todo coberto. E entra em qualquer lugar que você entrar. Se você for no shopping, for num restaurante, for no trabalho. Em qualquer lugar que você entrar. Qualquer estrutura fechada. Ou mesmo semi-fechada, com painéis de plástico, etc. Não tem problema. Normalmente, tem. Tem essa estrutura de aquecimento. É quase mais tranquilo superar o frio aqui. Porque eu me lembro que a gente não tá preparado no Brasil, né? A gente não tá preparado pro frio. A gente não tem tanta roupa, assim, pro frio. As casas não são preparadas pra enfrentar o frio. E agora, eu gostaria de mostrar pra vocês, no quesito roupas. Roupas. Quais são algumas peças que a gente usa no inverno? E como se chamam em italiano? Vamos lá. A toca, em italiano, se diz capello. Capello. Aí, a gente também usa, sabe o quê? Não é da minha filha, é meu. São minhas, essas luvas. Uma luva. Um guanto. Duas luvas. Um paio de guanqui. Aí, a gente usa também, né? Porque a gente sente frio. A gente é dessas. A meia. Não basta ser meia. Calicine. Tem que ser meia antiderrapante. Porque esse aqui vai em cima de outros 300 meias que a gente usa. Então, lá. E calicine. Esse daqui, especificamente. Sono calicine anti-stívolo. Aí, aqui, a gente usa a charpa. Charpa é cachecol. Aí, a gente usa muito, sobretudo. Jaqueta, jaquetinha, jaquetão. Né? Capote. Giubini. Giubote. E por aí vai. Aí, pros pés, a gente usa sapatos quentinhos. Nesse caso, sono stivale. Stivale. Botas. Além das casas e dos locais públicos, os carros também são bem preparados. Além de ter o aquecimento dentro, que a gente usa toda vez que entra num carro. As rodas, né? Os pneus também têm que estar de acordo com a lei. Que ou são pneus invernais. Feitos numa estrutura que suporte o gelo, a neve, a chuva. Que dê maior aderência ao carro na estrada. Se não for o pneu invernal, tem um pneu que se chama Quattro Stagione. Que pode servir pra todas as estações. Ou então você tem, por lei, obrigação de ir com Catene da Neve. Que no caso de neve, de impossibilidade de poder se locomover com o carro, você é obrigado a ter e montar nas rodas pra que você possa caminhar. E é assim que a gente se vira nos 30 aqui nesse frio. E esperando, como otimistas como somos, incansáveis. A primavera, o verão e por aí vai. Só pra gente sentir o sol beijando a nossa pele de novo. Ai, que saudade do sol. Mas é isso. A gente sobrevive bem ao frio aqui. E vai até pra montanha pra dar umas esquiadas. Tentar parar em pé em cima do snowboard. E eu fico por aqui, a gente se vê sexta-feira. Neste mesmo canal, neste mesmo local. Beijo!